Senhores do Conselho, como é que vocês estão? Bão ou não? Estamos com esses carros de mineração aqui e a gente já finalizou todos os procedimentos revisão de entrega, finalização de aperto de roda todos os procedimentos aqui estão prontos para ir para o minério porém, um seguidor me pediu para poder fazer uma explicação e passar algumas dicas de como operar esses novos caminhões de mineração quais são os cuidados, o que que quebra, o que que não quebra então eu vou me dedicar um pouquinho aqui para poder falar de alguns pontos de mineração aí que pode ser curiosidade para você também deixa o like para poder me dar aquela força vamos trocar uma experiência inscreve nesse canal bruto e bora, bora conhecer um pouquinho aí o universo de mineração, jovens ele é um universo totalmente diferente da pegada rodoviária para quem não está acostumado com as operações de mineração então uma coisa que eu vou pedir para vocês inicialmente nesses carros aqui para trabalhar com tranquilidade principalmente você que está iniciando na operação de mineração cuidado com as suas manobras por que? independente do peso que você vai trabalhar líquido ali o XT tem dois formatos ele tem o formato convencional e ele tem o formato Heavy Cheaper que pouca gente conhece isso e cada caminhão tem o seu limite de peso de trabalho ou seja, vai fazer manobras não é vergonha nenhuma fazer uma manobra, duas manobras dependendo do local três manobras aqui ó está vendo a bomba hidráulica aí? o comando ó o ronco então não força setor de direção se você forçar principalmente carregado não aguenta não vai aguentar isso não foi feito para você fechar o fim da direção isso vale para o seu automóvel está chegando no mercado agora? não fecha porque aí o ronco ó vai vazar vai estourar não aguenta se você fizer manobra né? manobra muito fechada ficar forçando o final de curso da direção aqui tem todo um comando hidráulico uma bomba né? hidráulica aqui ó a gente brinca muito de setor de direção você vai forçar o componente ó ele vai começar a vazar vai começar a merejar óleo né? você vai forçar muito esses embuchamentos aqui também ó da direção ó está vendo aí as barras? principalmente nos veículos maiores nos veículos aí de quatro eixos aí então muito cuidado na manobra é uma caçamba muito grande então eu vou recomendar a vocês a ter tranquilidade nas manobras beleza turma? faz manobra suave tranquila não fecha o fim da direção você força pneu força comando hidráulico força setor de direção pode criar vazamentos né? não é legal na manutenção em si aqui ele está fazendo um processo inteiro de revisão né? pelo fato de ele estar aqui internado para fazer corretiva mas tem que cuidar principalmente na questão do fluido colocar um fluido de qualidade na direção que esse é o reservatório né? está até aberto aqui ó dá para vocês verem aí um pouquinho a coloração dele então cuidado com manobras tranquilidade nas suas manobras e exatidão na prática o que é essa tal marcha trator né? que muita gente tem dúvida engrena aqui ó saiu de primeira marcha sai tranquilo sai com suavidade faz sua manobra de primeira marcha se você ver que é um borrachudo situações difíceis né? de você sair de uma máquina né? bate aqui ó uma marcha mais uma né? sai de CH sai de CL ali ó dependendo do borrachudo que você tiver que você vai poupar muito os seus componentes né? do trem de força principalmente em embreagem beleza? então a embreagem sofre demais aí dependendo das arrancadas que você tiver né? parou numa rampa está numa situação severa vai fazer aquele arranque pesado com o veículo lembra desse botão aqui jovens ó se ele tiver sem falhas de ABS ele vai funcionar ok aí ó assistente de rampa então você pode fazer o seu arranque aí ó em situações severas pode vir aqui ó colocar CH pode colocar CL e fazer o arranque nominal com essas marchas aí beleza? então não tem problema nenhum se arrancar de CL a única coisa que eu vou te pedir pontual é você fazer a sua subida de CL dependendo da inclinação severidade não soltar ela lá no alto da rampa que você conseguiu virar aqui ó né? nivelou aí você vai 1500 uma 1500 mais uma e solta ela com tranquilidade beleza? então tenho muito receio sobre isso aí né? muito cuidado com o trem de força pra você poupar o mesmo quando você for trabalhar em ré né? fazer manobras em ré entrar numa máquina entrar num aterro de ré ali ó tenta usar esse R1 força menos a sua embreagem aqui eu não sei se vai estar habilitado o R2 ó ele está habilitado segunda velocidade em ré não tem a terceira não tem a quarta porque está bloqueado então tenta fazer sempre o modal R1 o R1 é o slot reduzido da caixa de marchas beleza? ah eu estou numa situação de terraplanagem que eu tenho que ganhar mais velocidade entra de R1 carregado vem aqui e joga uma velocidade pra cima depois que você tirou a máquina da inércia tranquilo? tem uma terceira ré que pouca gente conta pra vocês que não é muito usual no mercado de mineração que é a tal ré manobra quando você segura ela aqui ó ela entra o RM tá vendo ali ó R segurei dois segundos ré manobra essa ré manobra aqui senhores a gente recomenda a vocês a fazer o uso pontual manobras rápidas e precisa que é o que o manual pede onde que eu vou usar essas manobras? manobras apertadas como essa que é aquela manobra de pátio que você está ali ó olha o tamanho dessa caçamba você não consegue ver ali ó totalmente a parte traseira dela manobras rápidas principalmente vazio pra você entrar de ré numa oficina pra você ter mais segurança operacional olha lá pra você ver a distância que fica ó então essas manobras de precisão eu não vejo problema nenhum se eu usar a tal ré manobra não você que está na carreta que está pegando um pouco de dicas aí ó vá usar a ré manobra usa pra engatar desengatar o veículo agora vai fazer a manobra carregado tenta usar mais esse R1 aqui ó o R1 é uma ré no modal reduzido e não tenta ficar ali ó acelerando tirando acelerando que você vai fazer uma gestão maior da embreagem então tenta sempre ó pé firme nivelado faça sua manobra então você vai ter mais segurança e aumento de vida útil aí do veículo os carros de mineração praticamente todos eles que a gente vai prestar atendimento aí eles possuem o tal retarder hidráulico então ele tem 5 níveis aí eu vou sempre pedir vocês pra ter previsão né de acionamento dele tira aceleração tem previsão na pista aí né usa 1 usa 2 usa 3 estágios se precisar usa 4 5 estágios aí dele e uma coisa que eu vou te pedir não puxe de uma vez o acionamento dele sempre puxa controlado 1 2 3 se precisar de calçar com o pedal do freio né devido a inclinação da via aí na mineração usa pelo menos 3 vem aqui na folga pisa leve com suavidade usa 4 5 estágios tenta sempre trazer aqui ó rotação por minuto tenta sempre trabalhar em rotações mais altas rotações equilibradas 1.800 1.900 2.200 dentro da faixa azul é onde que ele vai ter o maior índice de refrigeração muita gente tem curiosidade sobre o tal do retarder tá aqui ó uma caixa de marchas né de mineração aqui a desmontada essa é a famosa GRSO 935R aí ó essa caixa aqui ó ela é a caixa que praticamente aplica praticamente em todos os carros de mineração a gente tem a GRSO 926R também que é uma caixa que aplica ainda o 6x4 veículos menores mas o comportamento dinâmico aqui do retarder é praticamente a mesma coisa então vai descer carregado antecipa a troca de marcha volta as marchas com antecipação trabalha tranquilo dá giro no motor por quê? o retarder tá vendo as carcaças dele aqui ó filtro né filtro não perdão tô olhando pro filtro aqui ó filtro carcaças né rotor estator a gente tem aqui todo o sistema de troca de calor dele ó tem que fazer rotação nesse motor pra vocês fazerem a troca de calor com o radiador lá da frente então tá a caixa de marchas aqui na frente tem o motor e tem o radiador lá ó então a bomba d'água do motor tem que ciclar pra poder trocar calor com esse cara aqui ó então eu preciso com que vocês na mineração que tão desenvolvendo que tão aprendendo aprendam a dar giro nesse motor então até 1800 2000 200 200 marcha certa né a caixa tem freio de caixa pra trabalhar também então ela vai usar né engrenagens pra poder fazer ali uma melhor gestão e trocar calor com o radiadorzinho dele aqui por quê? aqui dentro aqui ó jovens muita gente tem curiosidade se você tirar 3 parafusos aqui é uma vareta de nível então esse cara aqui trabalha com mais ou menos 7 litros e meio em média de óleo do retardo e o óleo do retardo é diferente do óleo da caixa então ah puxei um dois na mão aí na mineração ali tá com baixa eficiência você pode ter quase certeza que os níveis de óleos aqui estão baixos então nas revisões periódicas nas corretivas nas preventivas a gente checa muito essa questão de nível aqui também é um procedimento scan aí pode ativar o freio motor para trabalhar conjugado geralmente em áreas escorregadias a gente não recomenda muito esse uso do modo automático porque a fase automática você pisou no freio ele vai ficar limitando a velocidade para você e se for uma área muito escorregadia dependendo da inclinação dependendo do chiador que você tiver ele pode ficar segurando demais o ponto trativo ali desarmando toda a hora o retardo então fica uma situação desconfortável na área de terra então geralmente você vai seguir a regra do manual descidas longas de serra pontual piso rígido a gente vai usar muito essa tecnologia atrelado com essa aqui que é o controle de velocidade descida de rampa em asfalto piso rígido essa caixa de marchas aqui ela tem dois modos de operação ela tem o modo padrão e tem o modo off-road e a velocidade da troca de marchas o que faz a marcha ficar mais rápida menos rápida é um software que é o módulo da caixa e ele usa muito esse cara aqui que é o freio de caixa esse freio de caixa ele é muito conhecido como lay shaft brake nessas caixas novas aqui então usa muito o servo de embreagem para quem tem muita dúvida muita curiosidade esses carros que trabalham com caixa automatizada ela tem embreagem física no componente dela mas quem troca a marcha é esse cara aqui que é o servo de embreagem então toda vez que vocês forem trabalhar trabalha pontual o que é pontualidade na operação é você avaliar a condição de topografia que você vai trabalhar terreno atitude antecipação previsão então para você que está chegando no mercado de mineração e está fazendo a sua primeira viagem na caçamba eu sei que tem muita gente vindo do ônibus tem muita gente sem experiência adquirindo experiência na área de mineração distância de segurança previsão da distância de segurança tá turma segue procedimentos aí às vezes você está numa empresa que não tem tanto procedimento ainda é uma lavra nova né você está trilhando um caminho novo na experiência aí às vezes não é uma vamos falar assim uma mina né uma operação mineral que ela é antiga que tem bons acessos né boas leiras então dá essa previsão de segurança aí respeito o tempo de subida do parceiro ali ó se ele está subindo trabalha tranquilo antecipa as marchas dá a distância de segurança dele aí os dois modos de operação que eu estou comentando é esse aqui ó modo padrão e o modo off-road como essa é uma máquina já é uma máquina 2023 quando você ativa o modo off-road ele ativa também esse controle de tração em modo off-road ou seja vai facilitar muito a sua operação em estrada de terra piso escorregadio situações severas principalmente subida severa então aquela situação que você né operadora aí escânia que vai trabalhar numa área de mineração que você perceber que a situação ela é mais descida carregado tem mais pontualidade eu não vejo problema nenhum você usar aí ó o modo padrão não pode usar é tranquilo né você vai trabalhar aí com a velocidade de troca tranquila também agora se você vê que a subida severa sempre sobe carregado tem muitas situações escorregadia às vezes não tem uma patrol ali que faz a pavimentação da via né tem muito borrachudo muita entrada severa o caminhão soft mais aí em situações de chuva principalmente aí você vai ter que usar mais pontualmente o modo off-road vai variar da regra da casa cada casa tem uma regra aí cada usina cada mineração tem o seu nível de cobrança em cima disso aqui beleza tô explicando um geral que a visão da escane aí pra vocês aí quando você vira pro off-road tá vendo um pneuzinho aí ó ele já ativa esse TC aqui ó bacana então você tem esses dois modos de operação aí ah esse eu quero ativar o TC individualmente no modo padrão eu consigo fazer consegue se você vir aqui ó no botão do TC aqui ó apertar ele essas máquinas novas aqui que já estão atualizadas elas tem duas programações do controle de tração ou seja apertou a função TC aqui ó o modo off-road ele ativa no controle de tração na prática o que que vai acontecer quando a gente fala de controle de tração eletrônico nas rodas né asfalto piso rígido piso tranquilo aí você não precisa nem ficar mexendo em TC não dá pra você trabalhar tranquilo aí o controle de rodas eletrônico ele tem nos pontos trativos né influencia muita junção do ABS influencia muita função do retarder então no piso rígido asfalto né situações tranquilas aí com carga dá pra você trabalhar tranquilo com o controle de tração ligado entrou na terra situação severa vai aumentar o índice de patinagem da máquina ali vai aumentar a agressividade do terreno aí a scanner coloca lá TC off-road pra você facilitar o seu ponto trativo pra que não exista o corte de binário em aceleração principalmente em subidas e descidas como que é isso Emerson sabe aquela situação quando você tá descendo carregado e o retarder solta por que o controle de tração está atuando no ponto trativo se uma roda descalçar o controle de tração entra e corrige é por isso que a gente pede vocês quando vocês estiverem fazendo descidas mais agressidas na área de mineração né pessoal do florestal que tem baixa aderência no piso não é um piso tão socado assim vai preparar a máquina pra descer descidas muito longas situações chuvosas usa essa questão do TC aqui ó ele é eletrônico você pode apertar ele em movimento não tem nenhum problema não quando o carro estiver atualizado ele vai ter duas fases ele vai ter esse controle de tração em modo off-road que vai aparecer essa tecnologia aqui ó que na prática você tá desligando o controle de tração você tá ativando essa programação aqui mas na prática você tá desligando parcialmente o controle isso vai facilitar muito mais muito você em descidas escorregadias porque ele vai liberar ali ó um pouco mais a flexibilidade do controle né não vai ficar entrando tanto ABS fortemente ali e não vai soltar o retarder né então você vai puxar aqui ó um dois três quatro o retarder ele vai aumentar a sua pega atrativa pelo fato do controle de tração não ter tanta interferência assim beleza então você tem duas fases aqui ó você tem a fase um que é a fase TC nessas máquinas novas e se você segurar ele seis segundos você tem a fase dois que é o desligamento total da tecnologia nesse caso ele tá desligando totalmente o controle de tração essa desligada total eu nem recomendo você fazer totalmente não porque esse caminhão aqui ó ele não é um tanque de guerra então se você for fazer subidas descidas passar em atorado controleiros a máquina afundou não insiste se você insistir ele esperar a máquina afundar uma que vai marcar demais as carcaças do seu diferencial vai marcar pra caramba e quando quebrar se um dia conseguir quebrar ela na hora que a gente desmontar a gente vai ver se foi operacional ou não por conta das marcas que você vai dar na insistência operacional em patinagem então toma muito cuidado com isso terreno tá ruim é melhor achar uma máquina pavimentar a pista ali do que você sofrer aí na área de mineração fechada que a gente sabe que é fácil controlar acessos do que você sofrer aí forçando equipamento quebrando equipamento de forma desnecessária vamos aproveitar que eu tô aqui dentro e falar um pouquinho dos bloqueios né máquina Scania pra área de mineração tem dois bloqueios de roda dois bloqueios trativos né a gente tem aqui primeiro estágio segundo estágio então aparece as luzinhas de bordo ali eu sempre vou recomendar a vocês avaliar a condição de pista que você for trabalhar bloqueado para o veículo observa a subida descida a condição trativa que você vai sofrer piso solto cascalho terra lama barro piso escorregadio aí não vejo problema nenhum você parar a máquina avaliar a condição e bloquear no primeiro estágio principalmente com chuva situações severas aí para bloqueia se você bloquear com a roda patinando a única chance de você quebrar as luvas de engate é se a roda estiver patinando e ele descalçar ali da carretel e quebrar a luva de engate aí então para o veículo observa a condição contrativa e bloqueia o veículo aí no primeiro estágio quando você bloqueia aqui ó é o famoso bloqueio longitudinal ou bloqueio entre eixos então isso aqui vai facilitar muito aí a sua subida vai facilitar muito a sua descida severa então isso aqui ó não é toda mina que você vai usar é só em área severa principalmente em terraplanagem faz muita escorregadia aí ou você está em xeque que vai fazer uma subida e é uma subida muito severa você está ali meio duvidoso que lá em cima vai patinar demais aí você pode parar o veículo e fazer o uso pontual o segundo estágio para bloqueia ele ele é o bloqueio em xeque bloqueio de rodas não faça curvas com ele beleza velocidade de trabalho aqui ó do primeiro estágio depois que você parou e bloqueou faz aí uns 30 km por hora máximo de 35 ali para não aquecer tanto né o óleo no diferencial e nas engrenagens ponta de eixo e tudo mais e o segundo aqui ó no máximo 20 km por hora tem esse cuidado aí porque às vezes você para na rampa com um caminhão desse aqui você para na rampa a situação é severa você já vê aqui ó colocou o crawler que é uma situação já típica já que você está ali pronto para arrancar carregado às vezes até uma carreta ou até uma situação de lavra né ou até mesmo florestal você está de trator ali ó você pisou na máquina ela patinou o controle de tração não vai deixar você fazer um arranque legal aí você vai ter que vir aqui com a máquina parada bloquear ele e muitas das vezes ativar esse modo off hold para te ajudar porque aí você vai aumentar a sua pega na tração não vai cortar o binário do motor ali em alguns pontos beleza então é uma situação assim adversa que eu estou mostrando para vocês vocês vão respeitar cada casa e cada mineração tem uma regra os estrutores já estipularam regra para vocês estou falando de um aspecto geral de mineração mas para você que está entrando agora no mercado de mineração aí segue as regras da casa vê as condições da via de cada mineração aí vou pedir muito vocês para poder fazer o equilíbrio das cargas cada mineração tem um material diferente tem uma densidade de material diferente não trabalha com excesso de peso principalmente essa turma que está vindo que é uma turma mais jovem que não está acostumado com as máquinas ainda não ganhou confiança é o que eu sempre brinco não crie confiança assim que o momento que você cria confiança você aumenta o seu risco operacional tenha respeito responsabilidade pelo equipamento trabalha com a carga legal uma carga correta conforme a caçamba dimensionada aí beleza se ele é 4 eixos se ele é 3 eixos né se ele é 5 eixos que agora tem o 10x4 barra 6 então muito cuidado no dimensionamento das cargas aí aqui é um 450 6x4 uma caçamba pequena então é uma situação mineral específica né a caçamba é pequena os meninos vão até coroar vão até entornar material ali tenho certeza disso mas muito cuidado aonde que vocês forem entrar com os caminhões muita cautela na operação aí beleza controle de peso balança pesagem nunca é demais porque excesso de peso vai prejudicar o seu checklist aí quando você for fazer a ferição das molas pneus calibragem dos pneus é interessantíssimo a gente checar isso aí também né molejos lubrificação todos esses cuidados eles são extremamente importantes tô vendo essa caçamba que eu tô lembrando de uma informação esses caminhões mais novos aqui que eles são automatizados e não tem pedal de embreagem o levantamento da caçamba que muita gente que vai fazer teste tem dúvida como que faz como que é a gestão funciona da seguinte forma a gente vai recomendar você sempre estacionar ele deixar ele em neutro pra depois você vir aqui e ligar o botão pra levantar a caçamba que é o botão de acionamento da tomada de força porém a scanner disponibiliza duas velocidades de basculamento que pouca gente conhece tem a velocidade baixa que é o split baixo e tem a velocidade alta que é o split alto qual que é o momento que eu tenho que fazer a baixa ou a alta será que vai quebrar vamos entender isso aí quando você vem aqui na primeira vez no dia antes de bascular faz aqui split baixo lá vai aparecer NL quando você aciona NL é uma velocidade da saída da caixa de marchas aqui na tomada de força que vai entregar pra poder você comandar esses comandos hidráulicos da caçamba materiais aí que são fáceis de escoar materiais pedra fácil de escorregar ali na caçamba minério pelotas às vezes até um pó dependendo do pó que é fácil de escoar a gente recomenda muito você fazer um split baixo porque você aumenta muito a vida útil do rolamento da saída aqui da tomada de força beleza principalmente você carreteiro que está com a carreta no minério que tem duas velocidades de basculamento a velocidade baixa pra cilindro que tem que fazer uma extensão muito grande você poupa as mangueiras poupa componente hidráulico pra você que está rodando aí no cebolão que tem aquele famoso compressor não vai pular escorrer do compressor então é uma recomendação boa que a gente faz fez isso aqui estacionou colocou neutro antes de ligar o botão da tomada no primeiro dia que você faz apareceu o split baixo você vem e liga o botão pra levantar a tomada pra ativar a tomada de força na caixa de marchas beleza vai subir a rotação por minuto o inclinômetro aqui está ligado está nivelado está 0,0 rotação subiu está aqui certinho levanta ela ela vai começar a subir e aqui você consegue acompanhar a velocidade é praticamente imperceptível o basculamento é mais lento é um pouquinho mais lento mas vai forçar bem menos o rolamento da tomada de força bem menos os comandos hidráulicos basculou o material vai precisar de fazer a movimentação do veículo desliga a tomada desliga a tomada solta aqui estacionário engreia no veículo movimenta o balanço da carga ali observa muito que às vezes você esquece a caçamba alta e sai então a gente aqui na Scania já que cria procedimentos aqui de a gente conseguir limitar a velocidade para você não rodar com a caçamba alta depois você só verifica custos porque às vezes tem custo para você colocar um só para você colocar fiação para você limitar a velocidade do veículo em aceleração tranquilo então vou descer a caçamba aqui agora já desliguei o botão da tomada vou descer ela aqui ela está descendo beleza ela vai chegar no final de curso dela aqui apoiou vou desarmar aqui sempre você desarma o comando dela não deixa o comando armado aqui não a informação está tranquila o inclinômetro já desabilitou vou engrenar o veículo e vou embora ah MC eu quero fazer agora o basculamento com a velocidade alta porque o material é aquele material grudento ou eu tenho um britador que tem que ter um controle de basculamento que tem muito britador em pedreira que você não pode fazer basculamento baixo que é uma das coisas que os meninos falam para a gente no controle vai fazer velocidade alta é só dar um toquinho para cima split alto fez o split alto no dia você vai ligar fazer o mesmo procedimento ligar a tomada levantar a caçamba a caçamba vai subir com mais velocidade só que vocês ficam de olho que vocês podem diminuir com velocidade muito alta pode diminuir a vida útil do rolamento da tomada de força pode diminuir também a vida útil dos comandos hidráulicos das mangueiras a gente já viu vazamento em cilindros vazamento em mangueiras então é uma troca de experiência que a gente faz com vocês aqui e pode servir de alerta para vocês você fez aqui split baixo está com a velocidade baixa engrenou o veículo que muita gente pergunta acabou o split porque o veículo tem caixa baixa caixa alta split baixo e split alto é 12 velocidades então você não vai sentir diferença nisso aí não então é isso turma um pouquinho da troca de experiência para vocês segue essas dicas eu tenho certeza que você vai aumentar a def do equipamento vai trabalhar com mais segurança e vai produzir muito mais beleza então para você que está entrando no mercado de mineração tamo junto espero um dia estar junto com vocês no mercado de mineração o Brasil é um país muito mais muito grande mas um dia a gente chega junto para a gente rodar tranquilo fica com Deus valeu tamo junto e fui e aí e aí e aí